Oh, lindo Espero que eu não esteja te atrapalhando Você deve estar jantando com Deus Trocando ideia com anjos Oh, deitada em um travesseiro de algodão Daqueles que a gente vê pela janela do avião Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco sem nada Da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa curva de mim Manda um sinal, tá aí? Me diz Que quer me ver feliz Não é que acabou o amor que eu sinto por você É que eu preciso viver Mas calma A gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco sem nada Da oração Da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa curva de mim Manda um sinal, tá aí? Diz Diz Que quer me ver feliz Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa curva de mim Manda um sinal, tá aí? Diz Que quer me ver feliz Como é que acabou o amor que eu sinto por você É que eu preciso viver Mas calma A gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer E eu preciso dizer Tira essa curva de mim Tiago Aquino Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te diga Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desligue, eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, é uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Ah, ela tá ficando sério Ela veio me mudar Tentou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar Com você O que eu passei com vocês É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida do assim Talvez liga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, é uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me mudar Tentou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar Com você O que eu passei com vocês Repertório mais gostoso Repertório mais gostoso Brasil De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Vou mudar Vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vindo Vou resumindo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente trança Mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente trança A gente trança Mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dos perdidos no quarto em silêncio Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório Mais gostoso do francês A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vindo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente trança Mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente trança Mas não faz amor A gamba treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dos perdidos no quarto em silêncio A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida Uma cerveja gelada Uma dose de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida Já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu tô vivendo a solteirice Tomando as cachaças Uma dose de uísque Você me dá gelado Uma dose de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu tô vivendo a doce de gin Eu tô vivendo a solteirice Tomando as cachaças Uma dose de uísque Você me dá gelado Uma dose de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu tô vivendo a solteirice É melhor assim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Tiago Aquino, o Bora Véu! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso O que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Repertório mais gostoso do Brasil Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso O que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem mim Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem mim Pode contar comigo pro que tem mim Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tava inscrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu não imaginava que ia sofrer desse jeito Nosso caso até hoje não tinha nenhum defeito A gente combinou que não ia ter compromisso Mas eu não calculei o risco Eu sei que é errado, não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém que tem alguém Desculpa, mas não vou aceitar que amanhã vai se casar E na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê faz no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? E na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê faz no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Explica isso Eu sei que é errado, não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém que tem alguém Desculpa, mas não vou aceitar que amanhã vai se casar E na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê faz no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê faz no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Na igreja eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê faz no sigilo Como é que você vai casar com ele se ontem cê tava comigo? Explica isso Repetor mais gostoso Brasil Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feito, não eu Tá claro que isso é a decisão de me deixar Já fui louca abaixo, já falei o quê? Você prometeu, prometeu, prometeu se perdeu nas promessas Os coxas do amor que fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erratas Já já tô lindo, nesse olho vermelho Você chorou, nem se deu Acha copo pra esconder sua expressão de desvelho Tá sofrendo, né? Lega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Já já tô lindo, nesse olho vermelho Você chorou, nem se deu Acha copo pra esconder sua expressão de desvelho Tá sofrendo, né? Lega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu se perdeu nas promessas Os coxas do amor que fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erratas Já já tô lindo, nesse olho vermelho Você chorou, nem se deu Acha copo pra esconder sua expressão de desvelho Tá sofrendo, né? Lega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Já já tô lindo, nesse olho vermelho Você chorou, nem se deu Acha copo pra esconder sua expressão de desvelho Tá sofrendo, né? Lega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Acha tô lindo, nesse olho vermelho Você chorou, nem se deu Acha copo pra esconder sua expressão de desvelho Tá sofrendo, né? Lega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Já gravei o cinco áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Pra se você errar na rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado Quem se escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Te levo pro céu Repertório mais gostoso O Brasil Eu já gravei o cinco áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você errar na rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu o cara errado Que se escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te levo pro céu Aurel 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 Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já duro demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Sucesso! Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já duro demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Era um cisco no olho Um cisco no olho Era um cisco no olho Um cisco no olho Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser parte Às vezes na distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar Hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janinha E vija eu sou o sol Eu sou o céu e o mar E eu sou o céu e o céu e o céu E o céu e o céu é o céu E o meu amor É imenso e buro Quando a chuva passa, quando o tempo abre Abra a janinha e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passa, quando o tempo abre Abra a janinha e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, céu e fim E o meu amor é imensidão Sucesso, minha amiga Mari Fernandes! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e de amejo no futuro do seu beijo Sem a calmaria que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida que paga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro do seu mesmo Sem a calmaria eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de paga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra ser última Jávaquilo Jávaquilo avan Jávaquilo Jávaquilo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar 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 Vou lhe abraçar e te pedir perdão Perdoa, ó Senhor, porque eu peguei contra Ti E Ele me perdoou Ele é Deus que perdoa Ele é meu salvador Ele é Deus que restará a vida Quando eu estou triste Ele vem me alegrar Quando eu não estou bem Ele vem me curar Com o Seu poder Com o Seu amor Ele vem me libertar Só o Senhor pode fazer Grandes coisas em minha vida Eu nasci Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí o barão Cajado na mão Cajado na mão Meus pensamentos pedem pra eu desistir Mas Deus começa a me ajudar Com o Seu poder Com o Seu poder Com o Seu poder